Fim de linha para o Chevrolet Cruze. A General Motors anunciou o encerramento da produção do sedã e do hatch. É a morte do sucessor do Vectra. E sabe o que será colocado no lugar dele? Um SUV com tamanho de Jeep Compass. Nesse vídeo eu vou trazer mais detalhes sobre o fim de linha do Cruze e te contar tudo o que eu sei sobre o provável sucessor do sedã. Como fazer para economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro zero quilômetro? Fácil! É só usar a Digital Drive. Você já sabe, né? Na Digital Drive você encontra o melhor negócio com poucos cliques sem sair do sofá da sua casa. E o melhor de tudo, o serviço é grátis. Para receber cotações e ter acesso ao melhor negócio em São Paulo e no Rio Grande do Sul basta acessar o site digitaldrive.com.br clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto! Na hora surgem para você várias propostas de carro zero quilômetro das melhores concessionárias da sua região. Quer mais? Você pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso ao chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu? Então acessa já digitaldrive.com.br É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Bora! Fala, galera de carona! Leandro na área. O anúncio da morte do Chevrolet Cruze vem sendo esperado há um bom tempo e agora ele, infelizmente, se concretizou. A General Motors confirmou que a produção do Cruze Sedan e Cruze Hatch será encerrada no fim desse ano 2023. Cruze que é produzido na Argentina, na fábrica de Santa Fé. Tem gente até hoje no Brasil que pensa que o Cruze vendido aqui é nacional, mas nunca foi. Sempre foi importado da Argentina, o único país que ainda produz o sedã médio. Chevrolet Cruze que chegou em 2011 ao Brasil como sucessor do saudoso Vectra. Ele teve duas gerações, sendo que a segunda, lançada em 2016, foi a que mais se aproximou de manter o legado do sucesso do Vectrão. A segunda geração passou por reestilização em 2019 e fará sua despedida do mercado no fim desse ano. Será o desfecho da trajetória de um bom carro, confortável, espaçoso, bem equipado e que anda bem com motor 1.4 turbo, mas que, na boa, nunca se mostrou em condições reais de rivalizar Toyota Corolla e Honda Civic. Você vai sentir falta do Cruze? Curte o sedã? Me diz aí sua opinião nos comentários. De acordo com a Chevrolet, após o encerramento da fabricação do Cruze, a capacidade produtiva da fábrica de Santa Fé será transferida para o Tracker, que começou a ser feito na Argentina em 2022. E a GM, se liga, não fala nada por enquanto sobre um novo carro para substituir o Cruze. Só que as minhas fontes já sinalizaram os planos da montadora. E eu já até contei isso para vocês em um outro vídeo aqui do canal. A Chevrolet prepara um novo SUV para assumir o lugar do Cruze no Brasil. Um SUV com porte de Jeep Compass e que já existe nos Estados Unidos. É a nova geração do Chevrolet Tracker, só que lá nos Estados Unidos ele é conhecido como Trax. E ele chega ao mercado norte-americano para ser o novo modelo de entrada da marca por lá, ocupando um espaço deixado pelo Spark, Sonic e o Chevrolet Cruze, que saíram de linha nos últimos anos. O preço inicial do novo Chevrolet Trax é de 21.495 dólares, cerca de 114 mil reais considerando o câmbio atual. E por mais que seja um novo modelo de entrada da Chevrolet lá nos Estados Unidos, o novo Trax tem porte de Jeep Compass. São 4,54 metros de comprimento, 2,70 de entre-eixos, 1,82 de largura e 1,56 de altura. Só para você ter uma ideia, o Compass tem 2,63 de entre-eixos, ou seja, o novo Trax é maior e mais espaçoso que o Compass. Debaixo do capô, o novo Trax tem um motor 1.2 turbo de 139 cavalos e 22,3 quilos de torque. Esse motor associado a um câmbio automático de seis marchas. Trata-se do mesmo motor que equipa o nosso Chevrolet Tracker na versão topo de linha, só que com 7 cavalos a mais de potência e quase 2 quilos extras de torque. E já me diz aí a sua opinião sobre o design do novo Chevrolet Trax, tanto de dianteira quanto de traseira. Eu particularmente achei a traseira mais conservadora em relação à dianteira, mas no conjunto ficou um resultado bem bacana. Um SUV bastante elegante que cairia bem aqui no mercado brasileiro. Tem cara de Brasil esse SUV, o que você acha? Já vou falar sobre Brasil, mas antes, além do seu comentário, capricha no like, metralhe o botão do joinha aí e confere se o sininho está ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. Tamo junto sempre! Antes da gente falar sobre a possível vinda desse SUV para o Brasil, dá só uma olhada na cabine, se liga nesse interior, que irado! Curti muito esse quadro de instrumentos digital, praticamente integrado ali com a central multimídia de 8 polegadas. Um painel muito mais moderno que o da Chevrolet Montana, que também tem a integração entre cluster e central multimídia, só que ambos de qualidade bem inferior. Na lista de equipamentos de comodidade e segurança, o novo SUV da GM conta com ar-condicionado automático e digital, carregador de celular por indução, freio de estacionamento eletrônico, piloto automático adaptativo e alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Mas e aí, Leandro, esse SUV vem ou não para o Brasil? Por enquanto, a Chevrolet não fala nada sobre esse assunto. E lógico, se viesse para cá, o nome não seria Tracker, porque a gente já tem um Tracker aqui, concorrendo hoje num segmento em que temos nomes como Hyundai Creta, Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross e Fiat Fastback. O que a gente sabe, agora de forma oficial, é que a vida do Cruze está com os dias contados. Não teremos uma nova geração do Chevrolet Cruze no Brasil nem no mundo. O sedã médio já saiu de cena, inclusive, lá na China, onde ele foi desenvolvido. Em alguns mercados, como China e México, o Cruze foi substituído pelo novo Monza, também conhecido como Cavalier. Apesar de ser um pouco menor, o Monza até poderia ser fabricado na Argentina e assumir o posto do Cruze no Brasil, numa estratégia semelhante à adotada pela Vox, que colocou o novo Virtus no lugar do Jetta. Até a Honda fez isso, tirou de cena o Civic 10, deixando o novo City no lugar. Mas a real é que um sedã, hoje em dia, não desperta o mesmo interesse que um SUV nos consumidores. Então, o novo Trax faz muito mais sentido para o mercado brasileiro. E, segundo minha apuração, o novo Trax, que na China é chamado de Chevrolet Seeker, é um forte candidato a ganhar a produção na Argentina, no lugar exatamente da linha do Cruze. Olha o cenário se formando aí. E se a gente olhar no portfólio da Chevrolet, tem um espaço hoje entre o Chevrolet Tracker e o Chevrolet Equinox. Por enquanto, não tem nenhum outro SUV figurando neste meio, onde se encaixam modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos, que esporteje também está nesse buraco. Então, faz total sentido a gente imaginar esse novo SUV figurando nessa fatia, ainda mais com esse estilo de SUV Coupé que está na moda no país e no mundo, né? Caso o Trax venha para o Brasil, lembrando, não tem nada oficializado ainda. A Chevrolet nem tocou nesse assunto. Mas vamos pensar em possíveis preços. Quanto custaria esse SUV Coupé no mercado brasileiro? É só a gente olhar para a tabela de preços do Compass para ter uma referência. O preço do Compass Sport hoje, em São Paulo, é de R$ 174.990. Então, o novo SUV da GM talvez tivesse um preço até um pouco mais baixo do que esse, na casa ali dos R$ 170 mil. Mas considerando o cenário de hoje, isso porque o lançamento desse SUV, caso fosse confirmado aqui para o Brasil, só ia acontecer lá para o fim de 2024 ou 2025. Antes disso, a Chevrolet lançará no Brasil as novas Spin, Silverado e S10, além dos elétricos Equinox, Blazer e Silverado. E já falamos aqui também sobre a nova linha reestilizada de Onix e Onix Plus. Confere depois o link aí do card, caso você tenha perdido esse vídeo. Quero saber agora a sua opinião. Me diz o que você achou do anúncio oficial da morte do Cruze. O sedã médio vai fazer falta no mercado? Seria esse um indício de que os sedãs estão com os dias contados no mundo? E sobre o possível sucessor do Cruze, você acha que a GM vai acertar ao trazer um novo SUV para o Brasil? Ou deveria trazer o Monza, resgatar um nome e colocar um sedã no lugar do Cruze? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Ah, e não vai embora. Você está vendo aí na tela. Tem outros vídeos bem bacanas para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí